Oi pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, sou professor de fotografia aqui do Senac de Araraquara e hoje eu vim dar algumas dicas aqui para você que está trabalhando home office e que está precisando gravar seus vídeos mesmo que em casa. Vou passar algumas dicas para vocês, para que vocês consigam desenvolver o seu trabalho da melhor qualidade e que as pessoas que estiverem assistindo o seu vídeo, que elas entendam e assimile cada vez mais o seu conteúdo digital. Vamos lá? Mantenha o seu telefone celular a uma distância de mais ou menos um metro, para que não haja distorção da sua imagem. Por exemplo, se eu chegar muito próximo com o meu rosto, o meu rosto já distorce cada vez mais. Mas se eu der um passinho para trás, eu acabo não distorcendo a minha imagem e eu tenho uma maior qualidade daquilo que eu estou filmando. Trabalhar com a sua câmera muito de cima, eu acabo inferiorizando o restante do meu corpo, né? Então eu acabo inferiorizando você que está comunicando com o seu público, né? Então manter uma câmera alinhada na altura do umbigo faz toda a diferença. Câmera de cima para baixo não é tão bacana assim. Câmera de baixo para cima, né? Eu acabo ficando o quê? Meu pescoço, né? Ele acaba ficando com uma papada maior. O ângulo aqui do teto, ele acaba criando esse trapézio na imagem, né? Então uma dica bem bacana é a gente alinhar a nossa câmera. Nunca de baixo para cima. Uma luz dura não é uma luz bacana para você desenvolver os seus vídeos, tá? O que é uma luz dura? Onde a luz é muito forte e a gente tem uma projeção de sombra muito escura dentro do nosso olho, no nosso pescoço, principalmente esse horário que é mais próximo ao meio-dia. Então escolher um ambiente com uma luz mais suave ajuda a você transmitir melhor a sua mensagem. É quando a gente faz nossos takes numa luz mais suave, tudo fica mais agradável, né? A face minha modifica. Eu não tenho projeção de sombra nem no pescoço, nem no olho. Vocês conseguem identificar a pessoa que está falando com vocês e vocês conseguem transmitir seu conteúdo da melhor forma. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que vocês consigam utilizá-las na produção do vídeo de vocês home office. Ficando em casa hoje, mais rápido a gente volta amanhã, tá bom? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto